Aí galera, confesso pra vocês que quando eu vi esse vídeo ontem, eu vou ser sincero, tá? Eu achei engraçado, porque vai dizer que não parece que é duas crianças, duas adolescentes no lado do Brian Shaw aí. Cara, esse cara é muito grande, velho. Ainda mais que o Devon, com esse chapéu pra trás aí, que ele parece mais um adolescente, e o filho dele, que é quase da altura dele, né, que é literalmente um adolescente, os dois parecem a mesma coisa perto do Brian Shaw. Incrível. É gente, o King of the Table 13 tá se aproximando aí, pra quem não sabe, eu vou ser dia 14 de dezembro. Esse evento tá incrível, tá cheio de luta, muito maneiro de se ver. Inclusive, dois nossos brasileiros vão estar lá, que é o Márcio Barbosa e a nossa queridíssima Gabi. Então vão logo se preparando, porque vai ser muito legal de se assistir só ao vivo, mano. Mas o Devon, né, o assunto desse vídeo, o Devon foi lá pra Colorado de novo. Dá mais uma assistência ali pro Brian Shaw, pra quem não sabe, o Brian Shaw vai enfrentar o Eddie Hall, que é outro cara imenso. São literalmente 12 strongmans, ambos já foram os mais fortes do mundo, pra se enfrentarem. Que é maneiro, porque são dois caras de categorias de outro esporte, vindo pra luta de braço. Isso é muito legal, mano. Batalha de gigantes aí, cara. O cara com 200kg, o outro com 170kg aqui. Nossa, vai ser um absurdo isso. O Devon, ele tá sendo tipo um coach pro Brian Shaw. Eu não vou usar a palavra treinador, porque ele não tá lá direto com ele. Ele foi na metade do ano lá com ele, e agora ele voltou. Pouca semana antes desse King of the Table. Então, eu vou dizer que ele tá dando mais uma assistência ali pra ele, umas dicas, mas não sendo treinador em si, porque, né, parece só servir dois vezes no ano. E eles lançaram essa pérola nesse vídeo aí, que eu particularmente achei engraçado. Que é esse exercício aí que o Devon vive fazendo, né. Vocês já devem ter visto o Devon fazendo isso aí. Que é uma pronação também, é uma variação de uma pronação. Só que com elástico, literalmente, pronação com elástico. Sobrenome do Devon não era pra ser large, era pra ser Devon pronação já, direto. É claro que com isso, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eles não postaram nenhum treino ainda, mas provavelmente vão ele, o Devon, o Alder. E já tem um podcast deles aí que vai sair, só que tá aí como estreia ainda. Não sei te explicar muito bem. Esse negócio aí que tu sabe que vai sair um vídeo futuro, entende? Tá aí a data e tudo mais, é quase uma estreia, né. Eles chegaram a lançar um vídeo no canal do Brian, reagindo ao Ed Hall, que tá treinando também. É bem claro que ele tá, né, só que por algum motivo ele não tá se mostrando tanto assim, quanto o Brian. Eu não sei se porque justamente o Brian tá com o Devon, né, que é muito conhecido. No vídeo em si, o Ed Hall tá treinando com o cara lá que... Acho que é comentarista? Locutor? Não sei. O cara que chama o nome dos atletas na hora de se enfrentarem, o New Pickup. E tá treinando com ele. E é um cara bem conhecido também, pô. Claro, como eu acabei de falar, ele é bastante conhecido, mas não tem tanto hype como o Devon, né. Eu acho que é por isso que o Ed Hall não tá aparecendo tanto assim. Mas fato é, mano, que são dois caras imensos pra se enfrentarem. Eu vou fazer um vídeo separado desse aqui, falando a minha opinião, dando os pontos de quem eu acho que vai ganhar entre esses dois. Vocês se lembram, né, que um tempo atrás o Devon tava querendo cogitar o Brian Shaw de enfrentar o Levon-Segnashville. E a gente vai ver o desempenho dele, né, nesse King of the Table agora de dezembro. Aí, talvez... Eu acho muito difícil, tá, gente, de enfrentar o Levon um dia. É muito difícil. Mas, se acontecer, né, vai ser um baita evento também. Bom, galera, por mais é isso. É um vídeo mais curto, sim, só pra já preparando, aquecendo o hype pro King of the Table 13. E eu vou trazer esses vídeos mais curtinhos mesmo, por enquanto. E já que o começo desse vídeo aqui foi os três ali fazendo a pronação com o Elástico, comenta aí pronação se você chegou até aqui. Aí eu vou descobrir que assiste até o final. Bom, e é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!